Música 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 Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ata o Vê! Ata o Vê! Ata o Vê! Ata o Vê, ata o Vê, ata o Vê! Ata o Vê, ata o Vê! Ata o Vê! Ata o Vê! Socorro! 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 Mara, fica aqui! Socorro! Muno Group! Muno Group! Sionis! Jouto! Sionis! Primavera! Socorro! Socorro! Sionis! Socorro! Muno Group! Ficou? 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 Ficou, diga, ó! Ficou, Ficou. Ficou, Ficou, Ficou. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí O que você quer? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?